Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um baú amaldiçoado, tá? Se você chegou direto nesse vídeo aqui e ainda não conhece o canal, deixa aquele like, se inscreve, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer aí o rastreador, tá bom? A gente vai tirar aqui o baú amaldiçoado, precisamos de três peças, tá bom? Já pegamos alguns aí, tem aí a playlist no canal, tem as indicações também, tá bom? Só para contextualizar um pouquinho aqui galera, é o seguinte, aqui vocês vão chegar nesse baú ou vai vir aqui por cima, vocês vão vir aqui por cima, ou vocês vão pegar a vila aqui e vão contornar aqui primeiro, tá? E aí vocês vão vir liberando essa parte aqui até chegar nesse cidadão aqui, tá? Que provavelmente por aqui ele vai estar travado, mas dá uma olhada aí, tá? Chegou direto aqui, agora chegou a vez da gente ir buscar os três, tá bom? Bora lá? Aqui pode ser que essa ponte esteja inteira, tá? Como eu já fiz uma missão e ela saiu, mas não muda nada Como é? Como é? Mãe! 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 Beleza, o rastreador, tranquilo, beleza, bora lá Agora o próximo tá aqui, ó, nessa parte Tá, pronto Alguém está perto Onde está? Beleza, tá nessa posição aqui, tá, pra ficar bem marcadinho, ó A gente vai pegar o terceiro, tá aqui nessa casa aqui, ó Bem, se tiver já habilitado esse atalho Vamos usar esse atalho Senão o contorna a casa, tá bom? Vai estar aqui, ó O contorna a casa Vai estar aqui Beleza, estamos com os três agora Bora lá Lembrando, galera, esses bichinhos aí, se eles destruí Tá, os 50 deles dão um troféu Galera, aqui, se vocês vieram por cima, vocês habilitarem esse atalho também, tá bom? Lembrando do desvincular, tá, ok? Presas duplas Presas duplas Belezinha? Galera, só uma dica extra aqui Pra quem estiver fazendo a missão Os Rumbles É um caso de assombração Esse caso Lá do Monte Pleasant Esse aqui, ó Os Rumbles A última questão desse pedaço solucionado É coletar Um... pra fazer um ritual E precisa de raiz É essa raiz aqui, tá, galera, ó Essa errona verde aqui, ó E fica bem aqui no cantinho, aqui, ó Tá, ok? Não tem o caso no vídeo Mas aproveitando, chegou aqui direto nessa parte no vídeo Fica a dica aí Belezinha? Espero que vocês curtam Deixa aquele like Tamo junto Valeu! Tchau!